Eric Júlio de Araújo, de apenas 5 meses, foi acometido por uma trombose venosa central. A mãe de Eric, Emily Araújo, entrou em contato com nossa reportagem pedindo ajuda para seu filho, que começou a ter crises convulsivas em casa há um mês. A trombose venosa cerebral é um tipo de acidente vascular cerebral, um AVC, que acomete as veias do cérebro. A mãe de Eric explica que, através de exames de imagens, foram identificados coágulos na parte inferior esquerda do cérebro do bebê. Eric está internado no Hospital Cesar Leite e precisa de um medicamento específico por 6 meses. Porém, de acordo com sua mãe, Emily, o SUS não fornece o medicamento para crianças, somente para gestantes. No dia 15 de novembro, o Eric deu a primeira crise em casa. Aí a gente correu com ele para o hospital e aí o doutor falou que era só uma... ele tinha até vomitado e o doutor falou que era uma desidratação. Aí a gente voltou para casa, passou o remédio e voltou para casa. Quando a gente chegou em casa, ele deu outra crise. Foi assim, a gente chega em casa e deu outra crise. Aí a gente voltou para o hospital novamente. E, novamente, não teve nenhum resultado. Os resultados do exame de urina, de sangue, tudo normal. Aí, quando foi na terça-feira de manhã, eu paguei uma consulta particular para ele. E o doutor viu, fez os exames e falou que estava tudo normal assim, até onde ele conseguiu fazer os exames. Mas disse que se ele não melhorasse até umas 5 da tarde, era para entrar com pedido de internação aqui no hospital, porque ele tinha que passar pelo neuro. Aí a gente ficou no UPA uns 3 dias até conseguir a vaga no César Leite. Quando foi na quarta-noite... Não, e nisso o Eric ficou tendo crises e eu não sabia, porque ele ficava paradinho assim. Não era uma coisa assim, sabe? Que você via ele contorcendo ou virava o olhinho, não. Ele ficava paradinho assim. Aí eu desci para pegar a mala com o meu esposo. Quando eu subi, ele já estava dando muitas... uma em cima da outra. E aí os médicos pegou e correram com ele para neonatal. E eu entrei com um pedido na justiça para conseguir esse remédio. Só que esse remédio, ele só é dado para gestante. Ele não é dado assim para criança. Aí eu montei, peguei todos os papéis que precisavam na regional, corri atrás, eu e meu esposo. Aí a gente conseguiu. Só que aí hoje eu fui na promotoria e negaram o pedido. Porque na bula está falando que é contraindicado para criança. Só que para esse problema que ele tem, esse remédio que precisa. Emily fala dos canais disponibilizados para doações à causa do pequeno Eric, que tem apenas cinco meses de vida. O Eric, ele está com cinco meses. Ele fez cinco meses agora dia 28 de novembro. A gente até criou uma vaquinha virtual para tentar arrecadar esse dinheiro, para não depender da justiça. E também agora dia 20, entra de férias. Aí eu fiz a vaquinha e a gente está divulgando o link da vaquinha. Mas também tem meu Pix, porque quem quiser doar menos, aí pode mandar no meu Pix. O meu Pix é CPF 160-442-086-30. A situação dele é urgente mesmo. Ele não pode ficar sem esse medicamento, porque senão ele volta a ter convulsões. E aí volta os coágulos no cérebro dele. Mas, e o tratamento dele vai ser por seis meses. O valor nos seis meses é 10.800 reais.